E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse ambiente gostoso, nesse ambiente maravilhoso, de paz. Mas, bastante silêncio, só o barulho dos passarinhos, dentro dessa florestinha aqui, aonde que atrás de mim aqui eu tenho um pântano, tenho um brejo, tenho mangue, tenho plantas, para falar um pouquinho com você, para falar com você e também levar paz ao seu coração. Porque quando você está vendo um ambiente desse aqui de paz, aonde que a gente olha, se você pudesse ver o céu agora azul, você ia se sentir paz, ia se sentir legal de estar assistindo esse vídeo. Então galera, eu convido vocês a estar assistindo esse vídeo aqui comigo, e observando algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem, desde já, já dá o like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Então vamos lá galera. O tema de hoje é energia vital. Aí você vai falar assim, poxa, energia vital, que legal. Será que o Samuel agora é um mago? Será que ele agora é algum místico? Não, todos nós temos uma energia vital. E você não vê nenhum médico falando a respeito da energia vital, que todos nós temos. E você vê uma pessoa doente, você vê uma pessoa saudável, você vê uma pessoa mais ou menos. Como será que está a energia vital desses três tipos de pessoa? Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está normal, e aquela pessoa que está mais ou menos, capengando. Então, todos nós temos uma energia vital. Essa árvore aqui, ela tem uma energia vital. Esta outra aqui também. Esta mexerica tem uma energia. Você também tem uma energia. E o que você tem feito com essa energia que você tem? Que é implantada em você desde quando você nasce. A gente pode pegar aqui, para vocês entenderem, um pé de alface. Um pé de alface, ele tem um ciclo de vida. O ciclo de vida dele é a energia vital que ele tem. Um cachorro, ele tem um ciclo de vida, que é a energia vital que já foi colocado nele desde quando ele nasceu. Então, eu trouxe aqui um exemplo, para poder estar ilustrando para vocês. Que é o seguinte, este galão aqui, ele tem cinco litros. Mas eu deixei aqui ele na margem de quatro. Então, ele está na margem aqui de quatro litros de água. Suponhamos que a energia vital deste galão é quatro litros. Então, a gente colocou aqui a energia que ele tem. Que ele foi criado, já com essa energia. Então, está aqui. Este aqui é o exemplo, que eu vou deixar aqui, para mostrar para vocês. Então, pessoal. Muitas das pessoas que estão adoecendo hoje, às vezes, ele não sabe a causa da doença dele. Ele não sabe por que ele está adoecendo. Por que tem tantas pessoas com câncer hoje? Por que tem tantas pessoas com doença de Crohn, com psoríase, com lúpus, com gripe? Às vezes, é chocante a gente falar com gripe. Tem muitas pessoas com gripe, que pegam gripe seis vezes no ano. Por que tem muitas pessoas que estão com esses quadros de doença? Tem pessoas que estão com sintomas de diabetes, sintomas de hipertensão. Então, esse tanto de doença que está englobando a humanidade hoje. Então, galera. Eles não sabem de onde que vêm essas doenças, né? Suquinho aqui de suco de mexerica, né? Para a gente estar adoçando a boca, né? Está dando uma refrescada. Então, galera. Hoje, está difícil você viver nesse mundo. Porque a maioria das pessoas não querem ter conhecimento. Não querem ter informação. Então, tudo na vida existe um ciclo. É um ciclo de vida. E um ciclo aonde que aquela planta ou aquele ser vai finalizar o seu ciclo. Que foi a energia vital que foi constituída naquele ser, né? Todas as plantas que estão aqui em volta de mim é um ser. E agora eu tenho esse copo de vidro que não é. Ele agora, ele é uma coisa, né? Esse celular que está aqui é uma coisa. Não tem vida. É inanimado, né? Mas essa mexerica, ela tem vida. E ela tem um ciclo. Desde a hora que ela começa lá, que ela foi germinada, né? Veio a abelhinha, polinizou a mexerica. Ela começou a crescer, 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 crescer. Aí ela para, né? Para o crescimento. Aí agora ela fica verde por um período e aí ela começa a amadurecer. Chega um ponto que esse talinho aqui não vai suportar mais. Porque o ciclo de vida, que é a energia vital dela, está se acabando. E ela vai cair da mexeriqueira. Vai ficar lá no chão por algum tempo e vai começar a apodrecer. Acabou. Findou a vida desta mexerica. A mesma coisa acontece com a gente, seres humanos. Você nasceu, era um bebê, depois se tornou uma criança, depois se tornou um adolescente, depois você se tornou um jovem, um adulto, um velho e aí a gente morre. Só que a morte, que é, vamos colocar aqui o quinto estágio, né? Ela pode ser antecipada. Ela pode ser antecipada por quê? Por como você vive nesse mundo hoje. Ela pode ser antecipada por um acidente. Ela pode ser antecipada por uma ação que você comete, que é o suicídio. Você não quer mais viver, você se mata. Você se acidentou. Ou você perdeu a sua energia vital. Então, pessoal, quando você começa a perder, gastar a sua energia vital, você morre mais cedo. Outro exemplo. Eu tenho essa mexerica lá. Aonde que vem um inseto e lança dentro dessa mexerica aqui, uma larva, né? Que essa aqui, ó, está meia furada também, né? Sinal que ela é orgânica, né? Que eu comprei ela orgânica. Então, bem aqui, ó, tem uma larva que veio aqui, né? E furou ela. Só que essa larva não conseguiu destruir essa mexerica. Mas, se tivesse um pé de mexerica que tivesse com algum problema de deficiência de nutrientes, esta mexerica ia ser afetada. Então, essa larva ia diminuir o tempo vital dessa mexerica. Ia acabar com o tempo vital dela. Então, suponhamos que o ciclo dela era de crescer e ficar desse jeito aqui. Antes dela completar esse ciclo, ela ia cair do pé, porque ela ia apodrecer o talo e ia morrer. Então, acontece isso com muitas pessoas hoje. E médicos não falam isso pra ninguém, entendeu? É, muita, ninguém. Eu nunca vi ninguém falando, entendeu? Eu conheci esse tema no curso de Microscopia de Campo Escuro que eu fiz com o Dr. Auster, né? O Dr. Auster, que é uma pessoa maravilhosa e bastante inteligente, propôs esse tema aqui, explicou a respeito dele e eu tô passando pra vocês. Então, você não vê nenhum médico falando a respeito da energia vital que está constituída dentro das pessoas. E que ela gasta, talvez, essa energia vital e essa energia não volta mais. Depois que você gastou, não volta mais. Então, pessoal, é maravilhoso. Suco de tangerina. Então, pessoal, você tem que se preocupar com a energia que está no seu interior. Se você não se preocupar com a energia que tem dentro de você, ninguém vai se preocupar. Ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Ninguém faz conta do que está acontecendo em você, sim ou não. O governo não está nem aí pra você, pra sua energia vital. Então, quem que tem que se preocupar com esse tipo de energia? Você. Você é o maior interessado da energia que existe dentro de você. Então, pessoal, eu vou entrar agora na parte da energia vital. Todos os seres têm a sua energia. E o ser humano, a gente pode colocar aqui uma linha do tempo, que ele tem aí na faixa de que? 120, né? 120 anos de vida. Eu nunca vi ninguém com 120 anos, mas com certeza alguém já chegou lá, né? Na nossa época. Um animal, um cachorro, ele tem 15 anos de vida. Então, 15 anos de vida é a energia vital que foi constituída até quando ele pode chegar. Ele sai do zero e vai até o 15. O ser humano sai do zero e vai até o 120. Então, esse é o tempo de energia vital que o ser humano tem. Vamos colocar aqui como um exemplo. Talvez pode ser mais, talvez pode ser menos. Então, nós vamos colocar na escala de 120. Então, tá lá. Você nasceu, né? Você tá lá com um ano de idade. E a sua mãe começou a te dar um leite contaminado. Leite materno contaminado. Ah, Samuel, leite materno contaminado, sim. Por quê? Porque ela tá abrindo refrigerante, tá tomando. Ela tá comendo biscoitos. Ela tá comendo fritura. Ela tá passando tinta no cabelo. Ela tá passando creme hidratante na pele. Ela tá passando protetor solar. Na pele tá passando desodorante Rolon. Todas essas toxinas tá circulando o organismo dela e projetando na mama. Projetou na mama, vai pra onde? Vai pro bebê. Então, com essa atitude que a mãe está fazendo, ela está diminuindo o tempo de vida do neném dela que tem um ano de idade. E o dela também. Por que que hoje ninguém atinge 120 anos de idade? Porque desde o ventre da mãe, o feto já tá recebendo toxinas que estão no nosso dia a dia. Por que que eu resolvi sair da minha casa, da cidade e vir pra esse lugar aqui? Pra eu tá sempre conectado. Porque o meu novo slogan é Samuel Camargo, sempre 100% conectado com a natureza. Tô pegando raio do sol, tô recebendo vitamina D, dentro da mata eu tô tendo um ar mais puro. Ah Samuel, mas eu não consigo, eu não tenho como eu proporcionar isso. Não consegue ou você não quer? Porque querer é diferente de não conseguir. Querer é uma coisa, não conseguir é outra coisa. Você já tentou? Antes de eu tentar sair do quadro de doença que eu tinha há 15 anos atrás, eu falava como você. Eu não dou conta, não consigo, mas eu tentei? Não, não tinha tentado. Quando eu tentei, eu consegui. Então já não posso falar como eu falava há 16 anos atrás, há 18 anos atrás. Eu não consigo. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo ser próspero. Eu não consigo ter uma mulher dos meus sonhos. Não consigo ter uma família que eu desejava ter. Não. Você não consegue ou você nunca tentou? Ou você não quer? É diferente. Não conseguir é um estado que você já tentou várias, várias, várias vezes e não conseguiu. Agora, não querer é diferente. Eu não quero porque não é cômodo para mim e tudo mais. Então, voltando para a parte aqui da nossa energia. As crianças já estão vindo contaminadas. Desde o ventre. Porque a mãe está passando tóxico para aquelas crianças. O leite materno está contaminado. O cordão umbilical, já fizeram estudos, que já estavam contaminados com não sei quantas toxinas. Então, com isso, você reduz o tempo de energia vital do seu filho. Do seu tempo próprio e ainda do outro que ainda está por vir. Então, eu tenho aqui aquele galão que eu tinha mostrado para você. Que a gente colocou aqui como exemplo da energia vital. A energia vital é a coisa mais importante que existe dentro de você. Sem ela, você morre. Sem ela, não tem como você andar. Sem ela, não tem como você correr. Sem ela, não tem como você brincar. Não tem como você fazer nada. Você pode fazer o teste. Quando acontecer que alguma pessoa morrer perto de você. Pega em uma pessoa que está viva e depois pega em uma pessoa que está morta. Uma pessoa que está viva, ela está gerando energia. Por isso, ela está quente. Uma pessoa que está morta, já não tem mais energia vital. Então, ela começa a se esfriar. Porque é um ser inanimado. É a mesma coisa desse copo aqui. Eu coloco ele ali. Ele vai pegar o calor do ambiente. Então, ele não vai estar quente. Mas, alguma coisa em funcionamento, que é igual ao nosso corpo. Ele vai estar sempre quente. Então, a energia vital, ela não volta mais atrás. Você perdeu um grãozinho de energia vital, ela não volta. Então, propositalmente, eu coloquei esse copo aqui. Coloquei esse copo de suco aqui e comecei a tomar ele desde o começo do vídeo. Uma hora eu tomei mais rápido, outra hora eu tomei mais lento, para você compreender do que eu estou falando. Agora, eu te pergunto. O copo estava cheio. Tem como esse copo voltar a ficar cheio? Não tem, porque eu já tomei o líquido que estava aqui. Agora, o que eu posso fazer aqui? Para esse líquido acabar, ele acabar lento. Eu posso estar aqui, tomando ele devagarzinho, em pequenos goles. Ou eu posso tomar ele em um gole maior. Isso determina o tempo que esse copo vai acabar. Da mesma forma, é a energia que existe dentro de você. Uma vez gasta, ela não volta atrás. Mas você vai determinar a velocidade que depois que ela gastou, ela vai diminuir. Você vai determinar. E como que você vai determinar isso? Com alimentação, com suplementação, com um estilo de vida bom, saudável, puro, respirando um ar puro. Tendo, saindo fora do estresse, vivendo nesse lugar de paz. Eu aconselho quem puder e quem se esforçar, sair das grandes cidades. Porque nós não fomos feitos para viver em grandes cidades, nessa muvuca. Entendeu? Nós é que somos teimosos, que migramos para a grande cidade. E estamos nos autodestruindo. Então, a energia vital é isso. A energia que existe dentro de você. Que é quem te projetou, implantou ela dentro de você. E aí, quem destrói ela é simplesmente você. Quem acaba com tudo é você. Só você determina se você vai viver mais, se você vai viver menos. Finalizou, acabou a vida. Mas eu determino como que ela vai diminuir. Através do que? Da minha alimentação. Através do que? De paz. Através do que? De não estresse. No estresse. Através do contato com a natureza. Isso aqui está transmutando. Existem íons. Aqui, ó. Você... Aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem. Quando você for para o mato, coloque o pé no chão. Ande descalço. Um grande abraço aí para o Gilberto, né? Inventor. Gilberto, toda vez que eu estou aqui na horta, eu estou descalço, andando, sempre conectado com a natureza. Por quê? Porque eu estou transmutando íons. Eu estou fazendo doação de íons, de energia estática para a terra. Não estou com o sapato o tempo todo. Então, pessoal. Eu vou entrar aqui no exemplo aqui, né? Que eu ia dar para vocês. Então, a energia vital é isso. É uma energia que existe dentro de você. Que na hora que o espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe entrou em contato, foi como se fosse uma explosãozinha, né? Para fazer... Para gerar você que está assistindo. E nesta hora, foi implantado dentro de você a energia vital de quanto tempo você vai viver. Igual um cachorro, igual um gato, igual um passarinho. Entendeu? Todo mundo tem o ciclo de vida. E só que você pega esse ciclo de vida que foi implantado dentro de você e, às vezes, você começa a destruir ele mais rápido. Entendeu? Você começa... Você não era para você morrer. Tem cachorro que morre com quatro anos. Tem cachorro que morre com três anos. Mas tem cachorro que leva quinze anos para morrer. Por quê? Porque a alimentação que o dono está passando para ele, né? É a alimentação que o estilo de vida que esse cachorro está vivendo. Então, tudo isso está englobado. Tudo isso está contando para determinar se esse cachorro vai viver mais ou se ele vai viver menos. Vocês entenderam, galera? Então, pessoal, dessa forma, a gente pode saber... Tem mecanismos que a gente pode saber qual que é a energia vital da pessoa. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui uma doença como câncer, por exemplo. A pessoa está com uma doença grave, chamada câncer. E esse câncer está consumindo a energia vital da pessoa. Para vocês entenderem. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem, antes da gente entrar nesse exemplo. Eu tenho aqui essa mexerica. Tudo orgânico, ó. A gente joga aqui no meio ambiente, porque ela vai se desfazer e vai virar. A adubo para essas plantas e árvores que estão aqui, ó. Né? Então, beleza. Aí eu tenho aqui três gomos dessa mexerica aqui, ó. Que com certeza deve estar uma delícia. Bem te vi. Então eu tenho esses gomos aqui dessa mexerica. Quando eu pego essa mexerica aqui. Quando eu pego essa mexerica e chupo. Bastante doce e gostosa. Eu estou fazendo o que? Eu estou retardando a minha energia vital. Ela vai ser gastada de alguma forma. Mas ela vai ser gastada de uma forma lenta. Por quê? Porque eu estou pegando um alimento. Entendeu? Meu corpo vai necessitar. Agora que eu vou colher feijão. Vai necessitar de energia. E essa aqui é uma energia excelente que eu estou dando para o meu corpo. Então ele não vai precisar mexer na minha reserva de energia. Vocês entenderam? Então eu estou consumindo para cobrir a minha energia. E ele não vai mexer na minha energia vital. Meu corpo não vai mexer na minha energia vital. Mas se eu chegasse aqui. Comprasse um biscoito cheio de aromatizantes. De conservantes. De estabilizantes. De veneno. De tudo quanto é tipo de porcaria. O que que ia acontecer? O meu corpo não ia ter nutrientes suficientes. Para a demanda de energia que eu iria fazer. Então o que que ele ia fazer? Olha a aranha aqui. Vem cá vem. Olha aí a aranha. Então pessoal. O que que o meu corpo ia fazer? Ele ia mexer na minha energia vital. Porque eu não tenho energia para dar para ele. Mas se eu pego uma mexerica dessa daqui. E como? Eu estou brecando o meu corpo. De envelhecer. De oxidar. Então vamos lá. Suponhamos que você. Tem um tanque de gasolina. O tanque de gasolina do seu carro. Está marcando aqui. 4 litros. E o que que acontece? Faz de conta. Que o motor do seu carro está desregulado. O motor do seu carro está desregulado. Olha aqui. Olha lá. Olha o motor do seu carro. Desregulado. Está desregulado. Então. A gente notou que o nível aqui. Abaixou agora. Agora ele foi para 4 litros. Ou para 3 litros e pouco. Por que? Porque o motor do seu carro está desregulado. Só que você não viu lá. Que o motor está com a folga lá no pistão. Ou ele está comendo mais. A bomba injetora está injetando mais gasolina. E pisou no acelerador. Ó. Pisando no acelerador. Opa. Poxa vida. O tanque do seu carro tinha 4 litros. Então aqui ele já diminuiu de 4 para quase 3 litros e meio. Mas. Você não foi no mecânico. Você não trocou a bomba. Você não olhou no motor. E ó. Chamou o rei no negócio. Chamou o rei. Caiu para 3 litros agora. Te pergunto. Tem como. A gasolina que estava no tanque do seu carro. Voltar. De 3 para 4 litros. Só se você for no posto abastecer. Mas no seu corpo não é assim. No seu corpo foi constituído um tanto de energia vital. E é aquele tanto que vai ser para você até o dia da sua morte. No carro você pode ir lá pegar a bomba. Colocar lá e colocar mais. Mas no seu corpo não tem como. É aquele tanto e pronto. E você. Não quer nem saber. Caiu já para 2 litros e meio. Do seu tanque de combustível aqui ó. Seu tanque de gasolina. Aí. O que fazer. Você. Nossa. Deu aquele inside. Aquela coisa toda. Você falou assim. Meu Deus. Está desregulado o motor. Levou o carro no mecânico. O mecânico deu uma olhada. Trocou a bomba. Tinha uma mangueirinha entupida. Você foi lá. Trocou a mangueirinha. Tudo mais. Você foi lá. Deu o grau no motor. Tudo mais. Blá, blá, blá. Aí agora. Você pegou e pisou no carro. Você pisou lá no carro. Ó. Está gastando gasolina. Mas agora. Eu gastei menos. E aí eu quero gastar menos ainda. Foi lá. Levou de novo. O mecânico pegou. Deu mais outra revisada. Ó. Agora está gastando do jeito que tinha que ser. A gasolina não vai voltar aqui para dentro mais. Mas está gastando lentamente. E isso você pode fazer. Com o que? Comendo alimentação orgânica. Alimentação orgânica. Estilo de vida saudável. Contato com a natureza. Suplementação de nutrientes. Que você está em déficit. Paz e amor dentro da sua casa. Propagando o próximo. O amor ao próximo. Ajudando as pessoas que precisam. Dessa forma. Você está diminuindo. O tempo de gasto. Da sua energia vital. Não ficando estressado com a sua esposa. Ou vice-versa. Não brigando com seus filhos. Porque isso tudo está consumindo energia vital. Naquele momento que você estressou. E começou a brigar. E latir. Igual um cachorro. Você não está dando nutrientes para o seu organismo. E o seu organismo está pegando da onde? Sendo que ele precisa. Da sua energia vital. Então a sua energia vital. O seu corpo está sugando. Para tentar suprir a carência do estresse. Que você está sofrendo. Que você está passando. No trânsito. Você saiu buzinando. Mostrando o dedo para os outros. E tal. Filha da mãe. Não sei o que. Na hora que você chegar em casa. Você consumiu. Vamos colocar aqui um litro. De energia vital sua. Tudo por causa de estresse. Sem necessidade. Você não poderia parar um pouquinho. Para o seu amigo. Para outra pessoa. Que talvez você nem conhece. Passar primeiro no trânsito. Você está inquieta. Aquela coisa toda. Que não pode deixar esperar um pouquinho. O cara passar. Dar passagem para um pedestre. Cumprimentar. Falar. Oi. Pode passar. Tudo bem. Estou na paz. Sair da sua casa mais cedo. Para você não pegar aí um trânsito infernal. Entendeu? Sair da sua casa mais cedo. Para você não ficar acelerado. Para tentar chegar mais cedo no trabalho. Para não chegar atrasado. Tudo isso faz isso aqui. Estresse. Aí você foi lá. Ah. Eu vou na pizzaria hoje. Com a minha esposa. Com os meus filhos. E bababá. Aí você foi lá naquele tanto de lixo. Né? Você foi lá naquele tanto de lixo. Que ó. Despejou a sua energia vital de ralo abaixo. Você fez isso aqui com a energia vital. Aí depois você foi lá no pastel da feira. Foi lá no pastel da feira e... A tampa caiu, meu Deus. Você foi lá no pastel da feira. E encheu a cara. Fala assim. Dessa vez eu fui no meu... É no dia... Era meu dia do lixo. Aí eu peguei e fui lá no dia do lixo. Entendeu? E você está acabando com a sua energia vital. Você está destruindo o seu organismo. Você está destruindo a sua família. E você acha que isso que eu estou falando... Às vezes é uma brincadeira. É uma bobeira. Mas não é. Entendeu? E tem como calcular isso. Tem como calcular. Entendeu? Claro que é as pessoas que sabem. Eu não sei fazer esse cálculo. Porque você vai me perguntar. Ah, então me ensina não sei o quê. Eu não sei fazer esse cálculo. Né? O... O médico que eu estava tendo a palestra sabe fazer lá. Que é bastante complicado. Entendeu? Que eu não consegui entender. Mas tem como calcular a sua energia vital. Para saber quanto você tem de energia. Entendeu? Para que você possa prevenir. Porque ele estava me falando o seguinte. Que a medicina dele é a medicina da prevenção. Ele não trata... Ele não vai mexer com pessoa que está doente. Ele vai prevenir a pessoa de não adoecer. Porque quando você come porcaria. Quando você vive uma vida desregrada. Você tem pessoas que é voltada para o lado do sexo. Igual as mulheres que vendem o corpo. Por causa do sexo. Ela está fazendo isso aqui com a energia vital dela. Sem saber. Está jogando. Desperdiçando energia vital. Porque ela pode pegar uma doença. Ela pode transmitir uma doença. Entendeu? E ficar o quadro ficar pior. Muitas pessoas às vezes chegam e dizem. Ah Samuel. Não pode ficar pior. Mais pior do que já está. Eu falei. Pode. Aqui. Pode. Qualquer momento pode vir uma DST. Qualquer momento pode vir AIDS com HIV. A qualquer momento você pode cair com câncer. A gente não sabe a hora. Por isso que a gente tem que prevenir. E a energia vital que está contida dentro de você. Ela é sugada. Ela é drenada. É por isso. Pelo estresse. Pela doença. Pela má alimentação. A má alimentação. É o que mais suga a energia vital de todas as pessoas. Porque ela alimenta ruim. Ela come o lixo. E o corpo vai ter que reparar aquele lixo que ela comeu. Entendeu? Ela come uma pizza que está cheia de carboidrato. O pâncreas vai ter que produzir aí. Várias enzimas. Vai ter que ser jogado cálcio para dentro do osso. Para que a acidez do sangue venha equilibrar. E na hora que ela faz isso. O que ela vai fazer? Ela vai ter que roubar da energia do corpo. Entendeu? E o nosso organismo é o único organismo. Que consegue transformar carenagem em energia. Entendeu? Um carro não consegue pegar a energia da própria lataria. Mas você e eu conseguimos. A gente pega da energia vital. Para suprir o dano que você causou. Porque senão você ia morrer. Se o seu pH abaixa um ponto. Você morre na hora. Então o que o seu corpo tem que fazer? Tem que pegar reservas de cálcio. Reserva de magnésio. Reserva de potássio. Entendeu? Para tentar equilibrar o pH do seu sangue. Por quê? Porque é por causa da sua irresponsabilidade. A irresponsabilidade de você pegar um refrigerante. Que é um alimento ácido. Um produto alimentício completamente ácido. Que vai desestruturar o seu sangue. E automaticamente ele vai ter que sugar da sua energia vital. Para te salvar. Por que tem muitas pessoas agora. Nesse momento. Na cama de hospital. Porque consumiu a energia vital. A energia vital foi para o brejo. E agora está lá. E essa energia vital volta? Não volta. Gastou. Acabou. Entendeu? Por que o câncer em estágio 4. Não tem como se curar? É raro. Uma pessoa que consegue se curar de um câncer em estágio 4. Porque esse câncer. Já consumiu a energia vital dele. Quase tudo. Já ó. Consumiu quase tudo. Ele já não tem mais como suportar. E isso o doutor Alster estava me explicando. Que vai chegar uma determinada doença. Vai chegar um determinado estágio da diabetes. Que não tem como. Não existe cura. Você pode fazer o que? Retardar o processo de morte. Você pode diminuir o processo de morte. Mas ele vai continuar morrendo pela diabetes. Ele vai continuar morrendo pelo câncer. Porque a energia vital foi extinguida do corpo dele. Estipada. Então. Com esse vídeo aqui. Eu queria te. Como que eu falo? Tentar levar para você. Uma conscientização. De que se você continuar no caminho que você está. Indo para o buraco. Você vai para o buraco. Não vai ter como você. Se safar. Você entendeu? Então o que acontece? Essa garrafa aqui. Quando a gente começou o vídeo. Ela estava cheia. Olha só. Onde que ela está? Ela está aqui embaixo. Mas agora eu posso tampar aqui o bico da garrafa. Ou eu posso fazer assim. Olha. Olha. Deixa a garrafa aqui. Então o tempo de vida útil dessa água dentro da garrafa aqui. Ele vai reduzir. Ele vai acabar lentamente. Você está aí com um problema seríssimo. Que tal você passar a se alimentar melhor? Que tal você fazer uma suplementação? Que tal você ir num médico que conhece disso que eu estou te falando? Que faça exames com microscopia de campo escuro? Que analise a saliva? Que analise a urina? Que passe um suplemento de qualidade para você? E que tal você seguir? Seguir. Porque não adianta nada eu arrumar um médico bom. Não adianta nada eu arrumar um profissional que sabe o que está falando. Que vai passar um tratamento eficaz para você. Mas você não seguir. Não adianta nada. Troquei elas por elas. Adiantou nada. Por quê? A conscientização tem que entrar dentro da sua cabeça. A alimentação orgânica tem que entrar na sua casa. O contato com a natureza tem que fazer parte dos seus filhos, da sua vida, da vida da sua esposa. Na sua casa tem que ter plantas, tem que ter flores. Para quê? Para você ter contato. Você pega, você está passando energia e você está recebendo essa árvore. Você pega, parece bobeira, parece uma coisa mais idiota, mas não é. Essa árvore é cheia de energia. E se você ver os fótons no microscópio, aí você vai entender o que eu estou te falando. Quando a gente fala desse jeito que a gente está falando aqui, eu estou pegando aqui. Nossa, que idiotice. Ai, a árvore, bababá, agora ele ficou louco. Ó, aqui ó, estou sentindo a textura dessa árvore. Estou passando a mão aqui na outra, ó. Tem casca, ó. Eu lembro que eu até fiz um vídeo parecido. Ó, tem casca e tal. Estou conectado, estou conectado com a natureza, com as flores, ouvindo o barulho dos pássaros. E quando você pega uma simples folha dessa aqui, ó. Você pega uma simples folha dessa e põe no microscópio, logo após você arrancar, você vê a energia saindo dela. Você vê a energia emanando. Os fótons. Tu, 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 emanando. E passa algum tempo, quando a folha vai morrendo, ela vai perdendo energia, o brilho dela vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando até acabar. Entendeu? Na câmera termográfica, outra experiência que eu já fiz. Na câmera termográfica, você pega a mão, encosta em alguma coisa. Se você pegar a câmera termográfica, vai ficar sua mão certinha lá. Por quê? Você passou energia para aquela coisa, onde você encostou. Então, quando você pega na mão de uma pessoa, você está passando energia para ela e ela está passando energia para você. Seja energia boa ou seja energia ruim. Se aquela pessoa estiver doente, vai passar doença para você. E se você estiver saudável, você vai passar saúde para aquela pessoa. Por isso que os japoneses fazem namastê. Porque cada um fica com o seu problema. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria falar para vocês. pesquisem a respeito da energia vital, que é uma coisa excepcionalmente importante, importantíssima, que ninguém dá valor, que eu nunca vi. Exceto o doutor Alcê, que me passou essas informações. E aqui para vocês verem. A água diminuiu, não tem como voltar mais, mas tem como eu frear o nível que ela vai acabar. Então, você está aí com 60 anos e está assistindo o vídeo e está pensando assim, nossa, eu destruí meu corpo. Eu era fumante, eu bebia, eu usava droga. A minha energia vital, então, foi para o pau. Acabou. Mas agora, tem como você retardar a sua morte. Tem como você retardar. Fazendo o que? Mudando a sua alimentação. Mudando a sua alimentação. Tendo contato com os passarinhos. Contato com a natureza. Fazendo o bem para os seus amigos. Fazendo o bem para a sua família. Isso é o mais importante, um bem mais importante para você. Andando descalço. Aí, para vocês verem. Andando descalço. Porque você está toda hora descarregando a energia estática que está em você. Muitas pessoas hoje estão doentes por acúmulo de energia estática. Computador, celular, tablet, não sei o que, fone de ouvido. O tempo inteiro. Televisão, radiando nele o tempo inteiro. Ele fica com acúmulo de energia estática. Você já teve a experiência de pegar na mão de uma pessoa e dá um choque? Por quê? Porque ela está carregada de energia estática. Então, o que você precisa fazer? Andar com os pés no chão. Não é? Aí, ó. Gilberto, não é verdade? Fala para a galera aí, ó. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Fala para a galera se isso não é verdade. Estou falando que o Gilberto mexe com coisas elétricas. Ele é um inventor. Ele conhece bastante de polaridade, de ímãs, de tudo quanto é coisa voltada para a tecnologia, né? De eletrônicos. E o Gilberto sabe a respeito da energia estática. Então, Gilberto, fala para a galera se é ou não é verdade. Aqui, ó. Ande com o seu pé no chão. Pegue numa árvore, entendeu? Pegue no verde. Para quê? Para você estar descarregando. E para você ser... Igual a energia boa que tem numa árvore dessa vai ser absorvida pelo seu corpo. Você absorve as micropartículas que estão aqui no ar. Dentro do seu quarto. Tira tudo de dentro do seu quarto. Celular. Tira tudo. Limpa seu quarto, porque tudo que está ali dentro você está absorvendo. Entendeu? Se possível, só a sua cama e você lá no seu quarto. Entendeu? Por quê? Porque aquilo tudo, cheiro, está sendo absorvido por você. Ainda mais na hora que você está dormindo. Você precisa de um ar puro. Você precisa de coisa pura. E seu quarto está todo cheio de mofo. Está todo cheio de poeira. Está cheio de sapato, chinelo. Tudo que você traz lá da rua. Você põe para dentro do seu quarto. Entendeu? Então, se você chegou na porta da sua casa. Tira a chinela do seu pé. Deixa lá. Compre a sapateira. Deixa lá no cantinho. E entra para dentro da sua casa. Se possível, tenha duas chinelas. Uma para o lado de fora e a outra para o lado de dentro. Que a que você veio da rua, você não vai levar para dentro da sua casa. Tudo que está dentro da sua casa, procura se está assiado. Procura limpo. Sem poeira. Sem mofo. Entendeu? Sem muita frescura na casa. Para que você possa estar absorvendo o mínimo possível de toxina. Entendeu? Então galera, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Pratiquem. Pratiquem. Estudem. Que vocês vão conhecer do que eu estou falando aqui para vocês. E aí, até você, fim da sua vida, lentamente. Vai despejando lentamente a sua energia. Não desperdiça ela à toa. Não desperdiça com pessoas que não vai fazer o bem para você. Não brigue. Ame os seus filhos. Ame a sua esposa. Procure fazer uma agrofloresta. Vai mexer com a natureza. Com flores. Com árvores. Para quê? Para você estar em contato com essa natureza. Com animais. Entendeu? Procure dar saúde também para os seus animais. Ame eles da melhor forma possível. Trate os seus animais bem. Que você vai ver como a sua saúde vai mudar. Porque está tudo conectado. Não é só alimentação. É só os remédios. É só os médicos. É a farmácia. Não. Está tudo conectado. Entendeu? A natureza. Você. Procure comprar roupas de algodão. Entendeu? 100% algodão. Para quê? Para que você absorva o mínimo possível de coisas químicas. Então é isso aí, galera. Finalizando o vídeo. Quem gostou já dá um like aí. Compartilha o vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E indicar o nosso canal para outras pessoas. E é isso aí. Um super abraço. Fiquem todos com Deus. Samuel Camargo. 100% conectado com a natureza. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.